Olá Jardim 2, como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. I started in our class today, vamos começar a nossa aula de hoje. Today, talk about the instruments, ok? Então, vamos falar hoje sobre instrumentos. Look at this picture in your books, ok? I have a girl, a boy and boy. Então, olhem aqui a figura nesta página, o que nós podemos ver? Eu tenho aqui uma garota, um garoto e um garoto. Every children take instruments, ok? Então, todas as crianças, elas têm instrumentos. Look, this is this. The first instrument is its symbol. Ok, symbol. Symbol é o tocar os pratos. Look, the next children, this boy, play the flaut. Então, esse garoto está tocando a flauta. Look, this boy, he's playing the drum. Este garoto está tocando o tambor. Drum é a palavrinha usada para se falar tambor. E drums, nós usamos para falar bateria. Então, são bem nomes bem próximos. Ok. Everybody repeat with me. Today, I studied three instruments, ok? Então, hoje nós estudamos três instrumentos. Symbols. Repeat, symbols. Float. Repeat, flute. Drum. Repeat, drum. Ok, class? Agora, vamos falar uma frase junto com a teacher? I play drum. I play drum. Ok? Everybody repeat. Então, nós falamos o quê? Eu toco tambor. I play float. Eu toco flauta. Estão falando comigo em inglês? A gente precisa treinar. É muito importante, ok? And I play cymbals. I play cymbals. Look, in this picture, what pictures in this I can see? O que a gente pode ver aqui na figura? Tem uma pergunta. What can you see? O que você pode ver? A teacher já falou da garota, dos garotos e dos instrumentos. I have the tree. Uma árvore. I have the bird. I can see birds. Pássaros. Repeat, tree. Birdies. Sun. É o sol. Ok? Repeat, sun. Birds. Birdies. Tree. And ball. Ok? Our activity is... Então, nossa atividade hoje é... Draw your favorite instrument. Vocês vão desenhar o instrumento favorito de vocês. Dessas três opções que a teacher ensinou. Float, que é a flauta. Drum, o tambor. And cymbals. Os pratos. Eu quero somente um desenho. Ok? Caprichem. Na atividade. A teacher vai mandar pra vocês uma música. Que tenhamos o toque e o som desses instrumentos. Espero que vocês se divirtam, ok? Today is only. See you next class. Goodbye.